Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Aninha Santos Oficial No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês fazer o meu primeiro Get Ready With Me para o Natal Gente, hoje o dia que eu tô fazendo nesse vídeo é a véspera de Natal Então, que o Natal de vocês seja maravilhoso, que vocês comam bastante Que vocês aproveitem muito com a família de vocês, porque eu vou aproveitar muito E eu vou comer bastante também Mas enfim, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais Vamos pro vídeo? Vamos lá, gente, eu vou lavar aqui meu cabelo com o shampoo e o condicionador E vou usar essa máscara aqui de reconstrução, porque meu cabelo tá precisando, como vocês estão vendo, né? Olha aqui, ó, essa máscara aqui Então, vamos lá, eu vou apresentar pra vocês agora só pra aplicar a hidratação Porque eu não vou conseguir filmar lá quanto, mas enfim, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E depois eu vou pro outro Eu já vi gente que finaliza ao mesmo tempo Eu não sei como é que faz gente isso não Mas eu finalizo primeiro um lado Depois o outro Eu começo aqui passando o creme E no final Que eu passo a gelatina com o cabelo já todo finalizado Então vamos começar a finalizar E assim ficou eu vou pro outro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto